Esse será um vídeo de unboxing, eu vou abrir as minhas comprinhas do Amazon Prime Day, curtinha de vocês. Oi pessoal, eu sou a Jess, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje eu tô super animada porque se tem um negócio que eu gosto, esse negócio é promoção. E deixa eu contextualizar esse vídeo aqui pra vocês. Amazon Prime Day são dois dias de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon. E posso falar, gente, são ofertas realmente muito boas porque tem produtos ali que tem valores melhores do que eles teriam na Black Friday. Ano passado foi desse jeito, esse ano foi de novo, especialmente com produtos que são da própria Amazon, né? Como as Echo Dots, que são as Alexas, os Kindles também ficam num valor excelente, bem mais baixo do que seria na Black Friday. Então super compensa e tem vários benefícios de quem é Amazon Prime, tá? Eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, caso você queira saber aí quais são os benefícios e se compensa pra você assinar ou não. Infelizmente esse ano não teremos Prime Day novamente, mas teremos no ano que vem. E eu sempre tô postando as ofertas que valem realmente muito a pena lá no meu Instagram. Só mais um aviso antes da gente começar. Esse vídeo não é publicidade, tá bom? Poderia ser, mas não é. Então se você quer apoiar o meu canal, se você quer apoiar o canal Just Your Gear, eu sou afiliada da Amazon. E todos os links que eu deixo na descrição aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado são meus links de afiliadas. Quando você compra por ele, eu ganho uma pequena porcentagem. Essa é uma forma que você pode ajudar me apoiando, ok? Bora começar então. Será que eu começo pelo pequenininho primeiro? Acho que sim, né gente? Vamos ver. Esse daqui chegou agora há pouco. A entrega da Amazon é muito rápida, é maravilhoso. Gente, toda uma embalagem zona dessa, ó. Tem até plástico bolha aqui dentro pra vocês verem. E eu comprei um cacau, um protetor labial da Nivea. Esse daqui, na verdade, ele é um produto que eu estou repondo. Esse daqui é maravilhoso, ele tem FPS 15. Além de dar aí uma hidratação ótima pros lábios, ele também ajuda contra os raios solares. Sério, tudo pra mim isso aqui. Recomendo muito. Vamos abrir agora a caixinha maior. Essa daqui chegou primeiro, ela chegou ontem. Eu só abri pra ver se veio todos os produtos que eu realmente tinha pedido, tá? Mas eu ainda não vi nada, eu ainda não testei nada. Então vocês vão ver que tá tudo embaladinho aqui. Vou começar mostrando pra vocês esses daqui que, na verdade, não são meus. Esses daqui são da minha mãe. A minha mãe é manicure. E ela pediu que eu comprasse dois alicates pra ela. Ela gosta muito dessa marca, que é a Mundial. E esse daqui é da linha profissional. Esse é o 777. E assim, tava super baratinho. E aí ela comprou dois logo de uma vez. Amo o Mundial também. O meu, embora eu não atenda profissionalmente, o meu também é profissional. E assim, é tudo. Recomendo. Comprei também pra aproveitar a promoção. Esse livro aqui, gente. Esse livro aqui é o Storytelling. Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. Inclusive, eu nem sei quem que é esse Churchill. Churchill. Você sabe quem que é? Me conta aqui nos comentários. Esse daqui é um livro que, na verdade, uma criadora de conteúdo que eu admiro muito, sempre fala pra gente ler, sabe? Pra agregar ao nosso trabalho como criador de conteúdo. Pra quem não sabe, fazer um Storytelling é muito importante pra manter a sua audiência interessada no que você tem a dizer. Até mesmo para fazer lançamentos de produtos e tudo mais. Então... Ai, socorro. É um livro que eu tô, assim, com uma expectativa muito alta em cima dele. E eu espero que a minha expectativa seja atendida. Quer saber de uma coisa? Eu vou abrir esse livro que eu amo cheiro de livro novo. Parece que é até um vício. Talvez seja. Cheirinho de livro novo parece que libera um hormônio, sabe? O hormônio do prazer, da felicidade, não sei. Eu sou apaixonada. E ele é bem mais grosso do que eu esperava, viu? Não esperava um livro tão grosso assim, não. Espero que eu consiga ler. Porque, geralmente, quando é livro assim, quando é livro, tipo, de aprender alguma coisa, algum tipo de curso, não consigo ler nada. Só consigo ler historinha boba, tipo, Harry Potter, romancezinho adolescente. É esse tipo de coisa que eu gosto de ler. Gente, muito satisfatório. Muito satisfatório. Não gostei de uma coisa nesse livro. Páginas brancas. Eu acho que a página branca alcança muito mais os nossos olhos, a nossa visão, do que as páginas amarelas, sabe? Isso daqui não põe muito legal, não. Próximo produtinho que eu comprei e que eu tô super animada. Esse daqui é um fone. Um fone de ouvido. É da marca i2go. Então, quando eu leio essa marca aqui, gente, olha que interessante. Acabei de falar do storytelling e essas coisas de marca, de aprender a contar história. Quando eu leio o nome dessa marca aqui, i2go, eu entendo, tipo, estou pronto pra ir, tô pronto pra te acompanhar a qualquer lugar que você for, sabe? Eu entendo que esse daqui é um produto que ele é leve, é um produto que ele é compacto, que eu posso levar ele na minha bolsa, na minha mochila, que ele não vai ficar pesando e nem ocupando muito lugar. Interessante essas coisas, né? Enfim, dei uma viajada aqui, que vem um cuidado pra gente evitar perigo de sufocamento com esse plástico aqui, com crianças. Graças a Deus! Quase que caiu. Graças a Deus não temos criança em casa. Enfim, abrindo aqui a caixinha. Olha, gente, achei essa caixa bem chique, viu? Eu paguei barato nesse fone, foi menos de 100 reais. O valor certinho vai estar passando na tela aí pra vocês, mas olha isso. Esperava uma caixinha assim, não, pelo valor que ele foi. Enfim, Comfort Go, headphone sem fio. Horrível, né, meu inglês? Ele é um fone Bluetooth, aqui na caixinha dele, aqui do lado, vem falando como registrar o seu produto. Nossa, olha que legal, tem como registrar o produto no site deles. Deve ser, tipo, pra se a gente perder, a gente saber mais ou menos onde ele tá, né? Ele é um produto que vem pré-carregado, compatível com dispositivos Android, iOS, Windows e outros com conexão Bluetooth. Ele tem uma frequência que vai de 20 a 20 mil hertz. Alcança da conexão abaixo de 10 metros, então mais ou menos aí até 10 metros, 9 metros e meio, ele alcança bem. E olha só, aqui diz também, do outro lado, que ele é um material leve e resistente, como eu falei pra vocês, que era justamente a ideia que eu tinha quando eu lia o nome, né? Aí tinha o go. Controle multimídia no próprio fonezinho com alguns botões. Almofadas super macias, veremos. Tem o arco regulável pra se ajustar aí na cabeça. Tô brava para guardar. Mais uma vez o nome, aí tinha o go. Tá vendo? Pronto pra ir. E entrada auxiliar de 3.5 milímetros. Tem bateria de até 7 horas pra usar ele sem fio. Som estéreo, nítido e potente. Microfone integrado. Isso aqui pra mim foi ótimo. O Bluetooth dele é de 5.0. Ele tem entrada pra cartão. E tem isolamento acústico. Ó, e ele tem um Bass Plus. E é uma tecnologia que proporciona graves, poderosos e dinâmicos, junto com um som nítido. Então vamos abrir aqui, gente, pra gente ver como é que veio. Que isso? Como é que abre essa caixa, pelo amor de Deus? Ai, rasguei. Que b****. Duas horas depois... Muito complicado abrir essa caixa. E aqui ele vem nesse suportezinho, que infelizmente não dá pra eu colocar... Ai, que susto! Colocou... Caiu uma bolsinha, deve ser os fios. Que infelizmente não dá pra colocar ali, porque ele ia voar. Mas olha, gente, super compactozinho o fone. Vamos ver. Ó, ele dobra de verdade. Aqui do lado tem os botõezinhos. Eu imagino que o microfone dele seria essas duas bolinhas aqui. E as entradinhas que falou, junto com o botãozinho de liga e desliga dele. Ai, que legal! Aqui tem também falando qual que é o lado dele. Left and right. Ó, o ajuste dele. Tem que tomar cuidado pra não quebrar esse ajuste, viu? Ah, eu adorei! Amei esse fone. Deixa eu mostrar pra vocês o que veio no saquinho agora. São os fios mesmo. O fio de carregar ele, né? E outro fio auxiliar. Vou testar ele ali no meu computador. Mas eu acredito que vai funcionar muito bem pro que eu quero. Eu precisava de um fone que ele viesse com microfone integrado. Porque às vezes eu tenho que fazer narrações de alguns vídeos. E eu uso o computador pra fazer isso. E também eu precisava de um fone que ele fosse meu. Porque o fone que eu tô usando ali não é meu. Ah, veio um manualzinho aqui junto. O fone que eu tô usando ali, na verdade, é do Mark Tool. Então eu tava com medo de estragar esse fone. Porque, né, a pessoa que trabalha com isso tem esses equipamentos muito caros. Eu também queria um que fosse mais compacto. Que eu pudesse levar ele na minha mochila. Sem fazer tanto volume. Igual o que eu tô usando faz, sabe? Mas eu amei minhas comprinhas, gente. E vocês? O que vocês acharam do lado daí? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, eu posso fazer mais unboxing pra vocês. Eu adorei fazer. E um outro vídeo de comprinhas que já tem aqui no canal é esse. Onde eu mostro as comprinhas pra mim e pra minha casa que eu fiz há um tempo atrás. Te aguardo lá. Beijo. Tchau.